Obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Discutimos hoje neste debate conjunto o conjunto de projetos de resolução que visam reforçar o investimento e a resposta do Serviço Nacional de Saúde neste período de retoma da atividade programada. A grande prioridade identificada pelo Orçamento de Estado de 2020 apresentado pelo Governo do Partido Socialista, Sr. Deputado, foi precisamente a área da saúde com um reforço no seu investimento considerável e que todos reconhecem. Nenhum de nós sabia nessa altura o desafio que tínhamos pela frente com a chegada da pandemia. Mais, é claro para todos que o Serviço Nacional de Saúde teve aqui uma resposta que só pôde ser dada porque nunca desistimos dele, Sr. Deputado. Nunca desistimos do SNS e a sua defesa é uma das marcas da governação socialista. Todos reconhecem também que foi a resposta do SNS, dos seus profissionais clínicos e não clínicos que permitiram que Portugal tenha passado por esta pandemia sem que nunca se tenha perdido a capacidade de resposta, sem que nunca se tenha sido ultrapassada a tal linha crítica que nos poderia colocar na situação dramática que outros países tiveram que enfrentar. Estamos agora numa fase de retoma e de recuperação e o Governo apresentou aqui o Plano de Estabilização Económica e Social para dar resposta à crise provocada pelo Covid-19. Desde logo no que respeita ao reforço do SNS, o regresso da atividade assistencial programada está progressivamente a ser retomada e a sua resposta foi reforçada com aumento das consultas hospitalares com foco nas especialidades que têm maior espera. Também o aumento das cirurgias com o reforço de 26 milhões de euros para a recuperação em 25% da atividade cirúrgica e também ela centrada em especialidades com maior espera. Mas, senhoras e senhores deputados, também ao nível da valorização dos profissionais de saúde está prevista a contratação de mais 2.995 profissionais de saúde entre enfermeiros, médicos, assistentes técnicos, operacionais e outros, sempre que possível oferecendo-lhe estabilidade no emprego. Estas respostas dadas pelo PES vão dar conta àquilo que são muitas das recomendações que os diferentes projetos de resolução que aqui analisamos hoje expressam. Senhoras e senhores deputados, os projetos de resolução que hoje aqui analisamos apontam na sua componente resolutiva um conjunto de propostas que ou já foram feitas ou se encontram a ser concretizadas ou estão previstas e que podem vir a ser implementadas pelo Governo. A título de exemplo, recomenda-se que o Governo inventaria as necessidades de bens, serviços e recursos humanos exigidos para a resposta ao Covid-19. Senhoras e senhores deputados, isso já é feito de forma permanente em articulação com a DGS, com a Infarmed, com a SSS, com outras entidades. Recomenda-se ao Governo a promoção dos serviços de telesaúde. Ora, tem sido precisamente isso que tem acontecido e que é bem visível nesta crise, com o crescimento dos atendimentos não presenciais em 41%. E já agora também na atividade hospitalar e telemedicina, mais 35% face ao mesmo período do ano anterior. O reforço das atividades programadas está previsto no PES, o aumento das cirurgias está previsto no PES, o reforço orçamental para aumentar a resposta à crise sanitária e garantia da estabilidade da reserva estratégica do SNS está previsto no orçamento suplementar, com o reforço de 504,4 milhões de euros que acrescem aos 941 milhões de euros que o Orçamento de Estado de 2020 e que já aqui referi. E poderia continuar a dar exemplos de recomendações que de alguma forma já se encontram previstas ou já são praticadas, Srs. Deputados. O que estes projetos de resolução pretendem resolver já se encontra na sua maioria em curso ou então são propostas que não têm qualquer tipo de praticabilidade, pelo que não poderemos acompanhar os proponentes dos projetos aqui hoje em discussão. Concentremos-nos, pois, na aprovação do orçamento suplementar para a concretização do reforço do investimento do SNS que todos nós ambicionamos. Muito obrigada, Sr. Deputado.